Vou colocar aqui que ele só pode ser vendido, tá? Aqui ele é um produto que ele é estocável, né? Vocês vão ver que uma parte do software está em inglês e outra parte está em português. Ele não está totalmente traduzido, tudo bem? Então ele é um produto estocável. E aqui a questão de categoria, ele tem aqui categorias próprias. Eu vou criar uma categoria aqui, que é canetas, tá? E vou criar só como canetas e vou colocar ela dentro do todo aqui. Então ela tem a categoria dela de canetas. Eu posso colocar um preço de venda, por quanto vocês normalmente vendem, compra uma caneta? R$3,00. R$3,00? R$3,00. 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 R$1,90? R$2,00, R$2,00, então. Vamos lá, vamos lá do barato vencer, ó. Aqui é barato. Isso é independente. Eu estou chutando o valor aqui só para a gente cadastrar. Tudo bem? Esse preço de vendas, vamos lá. Em um software complexo, se a gente tivesse acesso a todos os módulos, ele poderia ser formado pelo processo de fabricação. Ou seja, calcularia-se os custos, etc., ele daria o preço de vendas. Só que a gente não tem acesso à versão completa aqui. Então nesse caso é só o MRP simples, é a primeira versão. Então aqui a gente tem que estipular o preço de vendas. Vou colocar R$2,00. Esse sistema que eu estou passando para vocês tem toda a parte de fiscal brasileira. Então vocês conseguem colocar IPI, ISS, ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária. Dá para enfiar todas essas tranqueiras aqui. Que é a parte de impostos que normalmente tem que pagar. Aí tem referência interna. Vou colocar Cgasolho. Que é a caneta do gasolho. Código de barra, se vocês tiverem, só digitar aqui o código de barra, se eu acho que o padrão é 11 ou 14, não, 11 é CPF, 14. Acho que é 14 números, não lembro certinho. Mas você consegue cadastrar aqui. Quando tem cadastro de código de barra, tem a opção de você pegar leitor de código de barra e fazer leitura, tá? Então ele identifica aquele número automaticamente. Tem a própria empresa, né, que vem na embalagem e já vem com... Dá uma patente? Como você pede para ela gerar, se você manda o produto para ela, porque a gente faz coisas que você faz. Pode usar em quadros, pode usar na taxa ou na água. Então, você tá certo. É? Tá bom. Aqui, gente, além das informações gerais, tem a parte de vendas e tem a parte de inventário, beleza? Prestem atenção. Na parte de inventário, lá nas orientações gerais, aqui fala que vocês têm que definir as regras de reposição de estoques. Tudo bem? Aqui, vejam que vocês têm algumas informações. Por exemplo, dá para colocar informação de peso, volume. Aqui tem prazo de fabricação que vocês podem estabelecer. Prazo de entrega ao cliente e assim por diante. Como hoje a gente não tem noção de nada disso, eu deixo isso para depois que eu consigo voltar, editar e alterar. Tá? Então, eu só vou salvar aqui. Beleza? Não vou ter espaço com esse produto, não dá problema. Então, vendo o que eu criei. Então, se eu voltar aqui para os produtos, aqueles que podem ser vendidos, eu vou ter aqui, além da lapiseira, caneta também. Tudo bem? Agora, gente, é a parte mais chatinha. Então, presta atenção. Entrei na caneta e eu vou cadastrar esses itens de primeiro nível. Corpo, carga, o TP, que é a tampa pequena e tampa grande. Tudo bem? Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que clicar em lista de materiais dentro da caneta e criar uma lista de materiais vinculada àquela caneta. Tudo bem? Se vocês não fizerem isso, depois vai dar problema. E aí eu vou criar a lista de materiais. Tá? Aqui já é o componente. Tá vendo? Então, o produto é a caneta. Então, a lista de materiais é dessa caneta. E eu vou adicionando as minhas linhas aqui, que são os componentes de primeiro nível. Então, esse componente de primeiro nível é corpo, carga, TP e TG. Tá? Se eu chegar e digitar aqui, corpo, ele já vai aparecer os que já estão cadastrados. Tudo bem? Então, ele já aparece os já cadastrados aqui para a gente. Como esse corpo, ele é específico de uma caneta e não da lapiseira que a gente tem antes, então, o que a gente tem que fazer? Criar um novo produto. Então, vocês podem clicar na seta que vai ter aqui. Tem lá, criar e editar. Então, eu vou criar e editar um novo produto. Ele vai aparecer uma tela sobreposta, igual àquela anterior. Tá? E aí, eu vou colocar corpo, corpo da caneta do gasólio. Beleza? Aí, a pergunta é essa. O resto é tudo a mesma decisão. Esse corpo da caneta, vocês querem vender ele para outros clientes? Sim ou não? Fica um tritório de vocês. Se não, você coloca que não pode ser... Porque ele não pode ser vendido, né? Tira ou pode ser vendido. Estão vendo que ele tem continuação? Não. Não. Se ele não tem continuação, o que significa? Que ele é uma matéria-prima. Então, eu preciso comprar ele de um fornecedor pronto. Então, se ele não pode ser vendido, ele pode ser comprado. Porque ele vai ser obrigatoriamente uma matéria-prima. Entenderam? Em resumo aqui, só para vocês entenderem, vou pegar esse cara aqui porque é mais fácil. Aqui, eu monto a lapiseira internamente. Correto? A presilha de bolso, como ela não tem continuidade, eu compro ela pronta de um fornecedor. A mesma coisa com o corpo da ponteira e a guia da ponteira. A tampa, ela tem uma continuidade que é uma tira de 0,1 milímetros. Se ela tem continuidade, significa que essa tampa, ela é fabricada internamente na empresa. E a matéria-prima é a tira. Então, eu compro a tira, trago ela para... Aqui existe um processo de fabricação vinculado para fabricar a tampa. Tudo bem? Então, toda vez que eu tenho junções, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui no miolo eu tenho, aqui na borracha, capa da borracha, miolo interno e o corpo do miolo, tudo que tem essas continuações, todos vão exigir fabricação interna. Não, senhor, a caminhada não vai nem ser, não pode ser vendida, nem pode ser vendida. Vai ser fabricada internalmente, exatamente. E aí você tira os dois, que daí ele vai entender que é fabricada interna. Entenderam? Então ele vai ter essa característica aqui. Então, voltando lá, a gente vai criar o corpo da caneta do gasório. Esse corpo aqui, ele também é um produto, ele pode ser comprado, ele é um produto que eu vou estocar ele. Posso fazer uma referência interna, que eu vou copiar a mesma aqui. A categoria, eu já vou colocá-la na parte das canetas, tudo bem? Que é a mesma categoria que estava o outro. Poderia colocar ainda canetas barra componentes, se eu quiser. Tá? Acho que eu vou fazer isso. Criar e editar aqui um. Em cima desse daqui, vou colocar componentes. Tá? Então tem uma nova categoria que são os componentes das canetas. Beleza? E aí, tem a parte de compra que vocês podem estabelecer, inventário, mas deixei isso pra depois. Criou o principal, só salva. Ele já vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Aí eu vou fazer o mesmo pros outros. Então vou pegar aqui, tampa grande e a tampa pequena, que são comprados também. Depois que você cadastrar tudo, é que você consegue visualizar. Você não visualiza isso daqui. Você visualiza aquela lista que eu mostrei pra vocês. Tá? Mas antes, tem que cadastrar todos esses itens aqui. Tá? Vou criar agora a tampa... Esse TT que é a tampa pequena, tá? Aí eu vou colocar aqui, de vocês, vocês vão ter que fazer por nome de produto também, tá gente? Aí os componentes das canetas... Pode ser... Bem lembrado, ela não pode ser vendida. Aqui, gente, se vocês foram lá, fizeram, salvaram e esqueceram, dá pra voltar nela aqui e editar depois, tá? Clica aqui na seta, que eu acho que ela vai abrir. Vamos. Olha lá, ela abriu novamente, tão vendo? Pra eu editar. E aí eu posso voltar lá e tirar o pode ser vendido, se eu esquecer. Tá vendo? Aí eu vou criar mais uma. Uma. Vai travar não, né? Tá. Tá, tava indo tão bem. Aí, beleza. Então aqui, agora, a tampa grande. Escreve certo? Se eu escrevi. Tá. Vou colocar aqui dentro dos componentes e vou salvar. Vou salvar essa daqui, por enquanto, pra gente não perder o que já fez. Salvou, beleza? Estão vendo que ele fecha, mas eu ainda não terminei. Então eu volto aqui, dou um editar, ele vai abrir novamente pra inserir uma nova linha. Tá? O próximo componente que eu deixei por último, é a carga. Por quê? Porque ela tem continuação. Tá? Então aqui eu coloco a carga. Coloco como os componentes da caneta. Salvo já aqui. E eu posso salvar. E fiz a minha primeira parte, que é essa parte superior. Eu aconselho vocês sempre a fazerem por partes. Tá? Cadastra todos os níveis. Esse daqui é nível 0, que é a caneta. Todos os itens de nível 1. E agora vamos para os itens de nível 2. Tá? Nesse cara aqui. Sério mesmo. Eu perdi aí umas duas horas. Duas horas e pouco pra terminar de cadastrar ele. Até descobrir e entender como é que funcionava o sistema. Tá? Então aqui, depois que eu cadastrei a carga. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar nela. Ela vai abrir aqui. Vou clicar o componente dela. Ela vai abrir o produto. Tá vendo que ela abre o produto? Reparem que ela tem aqui em cima todo o caminho. Então dentro de produtos da caneta de gasóleo tem a lista de materiais. E aí agora da carga, eu venho aqui e coloco em lista de materiais. Tá vendo? Aqui a carga eu não tirei essas coisas. Eu vou tirar. Que eu esqueci. Salvei. Então dentro da carga, seguindo todo aquele caminho lá da lista de materiais, eu clico em lista de materiais da carga. Ele calcular pra você mostrar? Se você tiver acesso ao software completo, ele faz. Faz. Só que daí o que acontece? É que aqui a gente tem acesso ao MRP1. O MRP2 que faria isso, você tem que pagar. Você tem que pagar. Exatamente. Faz. Faz. Aqui tem como a gente cadastrar a ordem de introdução. Depois eu vou cadastrar pra ver. Tá? Porque ela é fabricada internamente. Eu tirei de comprar e vender porque ela é fabricada internamente. Como ela é fabricada internamente, eu vou ter que vincular ela ao processo de fabricação. Mas eu só entendi por que você vai fazer essa carga e você não pode fazer. Você pode. É uma decisão da empresa. Entendeu? Mas você tem que influenciar depois ou não? Vai influenciar, mas é uma decisão da empresa. Entendeu? Você pode. Se você quiser, você pode comprar, pode vender e pode fabricar internamente. Eu limitei somente a fabricação interna. Tá? Aí é uma decisão que eu tomei. Beleza? Pessoal, então voltando. Vou voltar um aqui. Ajuda, por favor. Volta. Aí. A gente tava nessa tela. Eu vou clicar em lista de materiais. Beleza? Da carga. Aí eu vou criar a lista de materiais da carga. Tudo bem? Aqui a lista de materiais da carga tem ponta, tubo e tinta. Então eu só venho aqui e vou cadastrar aqui. Eu vou criar a ponta da carga, a caneta. Aí ele pode ser comprado. Ele... Eu vou cadastrar ele dentro dos componentes da caneta. Tá? Então eu cadastrei a carga, a ponta da carga, né? Vou cadastrar o tubo da carga. Tô fazendo uns nomes estranhos aqui, mas enfim. Depois vai... Mas vai ficar fácil pra entender. Torce aí pro negócio não travar. Que ele tá começando a enchançar. Tudo. Carga. Então eu vou colocar ela também dentro dos componentes. Vou tirar de que pode ser vendido. Ele só pode ter comprado, porque ele é matéria-prima. E por fim... A tinta. Opa. Carga. Tem a ponta, tubo. Ah, eu não acredito que eu perdi, mas tudo bem. Eu perdi o olhinho, mas faz parte. Vamos lá. E vai ver se eu tinha coragem pra lá. Tá? Gente, então fiz lá os três. Salvei. Uma coisa que é muito importante. Que esse exemplo é simples. Então vendo aqui, como não tem informação nenhuma, é tudo um pra um. Correto? Então aqui as quantidades são lá, tudo um. Aqui no caso da lapiseira, vejam que eu tenho itens que são diferentes. Então tem que tomar cuidado e cadastrar essas informações. Essas informações eu vou cadastrar aqui na quantidade. Tá? Consegue? Vou mostrar pra vocês. Consegue? Aqui, gente, vamos lá. Vamos pegar a lapiseira, só pra vocês terem uma ideia. A lapiseira, estão vendo que aqui, em primeiro nível, é tudo um. Quando eu entro no corpo externo, ele vai ter a lista de materiais, que no caso do corpo externo, ele vai ser 10, estão vendo, 10 gramas, e 0,01 gramas. Uma coisa que eu não encontrei nesse software, que eu achei uma falha, unidade de medida. Eu não achei onde cadastrar unidade de medida. Isso falta muito como informação, pra arde cadastrar produto. E eu fustei pra vocês não conseguir achar. Se achar, que é um ponto. Se achar, que é um ponto. Passa na matéria. Passa na matéria, é um outro. Como a gente acha? Pô, é, às vezes eu procurei um lugar errado, então, às vezes vocês vão achar, tá? Pessoal, fiz o cadastro lá, vou aqui na parte de estrutura e custo, tudo bem? Então vamos conferir se tá certo. Aqui eu tenho a caneta, aí os itens de primeiro nível, que é o corpo, a tampa pequena, a tampa grande e a carga, e embaixo da carga, eu tenho a ponta, o tubo e a tinta. Então, fechou, a gente montou a caneta, desse jeito. Beleza? Então isso daqui é só pra vocês terem uma noção de como fazer. Muito bem, esse é um passo. O próximo passo é fazer o que a gente chama, isso daqui eu já vou deixar pra vocês quebrarem mais a cabeça. A árvore de produtos, ela é bem mais difícil de cadastrar, se eu não orientasse, não ficaria tão simples, tá? Vocês iam perder muito tempo com isso. Centro de trabalhos, cadastro de roteamento de produção e regras de reposição, todas essas informações são aqui. Então, centro de trabalho, estão vendo? Aqui eu tenho as montagens e fabricação, e etapas de fabricação pra lapiseira P207. é só criar aqui e vincular o tempo de trabalho. É bem simples, não tem nada demais pra fazer isso. Centro de trabalho, é local de trabalho, posto de trabalho, máquina, processo, são etapas de fabricação. Tá bem? Além disso, vocês... Os tempos? Não, os tempos vocês têm que descobrir. Bom, existem pessoas na universidade aqui, colegas de vocês, sala de aula, que têm experiência suficiente pra ajudar vocês com isso, com os tempos. Tá bem? Então, essa é a questão, vocês precisam descobrir quem que é. Kaiser. O Kaiser, não, talvez ele não saiba dizer, mas ele consegue acesso. Tá? Gente, vamos lá, uma coisa, primeiro passo, eu cadastro o primeiro centro de trabalho pra depois fazer o roteamento. O que que é roteamento? É falar por quais processos, quais máquinas aquele produto tem que passar. Tudo bem? Então, vejam o que eu tenho aqui o da lapiseira, que eu estabeleci o produto, o componente da lapiseira vinculado ao centro de trabalho. Tudo bem? E a duração aqui, como é só um exemplo, eu deixei tudo zero. Mas se vocês terem o editar, vocês conseguem alterar aqui a duração de execução da atividade. Eu coloquei pra calcular em tempo real, ou seja, conforme você faz o apontamento de produção, ele vai calculando o tempo de fabricação. Isso vai gerando um histórico pra empresa. Se vocês quiserem, dá pra acertar isso manualmente. Eu coloco, seto manualmente e aí vocês ficam um minuto, trinta segundos e assim por diante. Entenderam? Entenderam? Como assim? Sim, tem aqui ó, a montagem, o corpo e o miolo interno faz a montagem 1, montagem 2 faz corpo e o miolo 207, montagem 3 só faz a lapiseira, fabricação 1 faz duas atividades, fabricação 2 faz uma. Então fala o componente, o consumo passa em 200. Sim, aqui ele tá passando em 3, em 5 centros. Aqui eu tenho ó, fabricação 1, fabricação 2, montagem 1, montagem 2, montagem 3. Então são 5 centros de trabalho que o produto faz. Entenderam? aqui, aqui quando eu venho no roteamento, vocês vão criar um e aí vocês vão escolher, na verdade, deixa eu descartar aqui, vai escrever aqui a observação, adiciona uma linha e aí você vai escolher o centro de trabalho específico que vocês vão criar e o produto que vocês vão vincular a isso. É que eu não vinculei o roteamento a nenhum produto, mas vocês vão ter que vincular ele a um produto e aí consequentemente ele vai puxar os componentes. Tá? E, deixa eu pensar, a última parte que vocês vão ter que fazer já é no inventário. Aí no caso do inventário, vocês vão pegar os produtos e criar regras de recompra. O que é regra de recompra? é o famoso mínimo e máximo. Então você vai escolher um produto qualquer, vamos pegar lá, por exemplo, corante azul. Peguei o corante azul e vou estipular uma quantidade mínima, uma quantidade máxima e múltiplos. Múltiplo é lote. Entenderam? E aí eu defino o prazo de entrega que pode ser para obter o produto ou para comprar. Tanto faz, vocês podem estipular. E esse tipo de regra ele é mais simples de definir. Ok? Eu acho que era é só isso. Só. A questão, o grande trabalho, a parte mais trabalhosa é fazer a árvore de produtos. tudo bem? O que que acontece, gente? Eu já estou pensando nisso. Aqui, em teoria, essa é o trabalho parte 1. Em teoria, vai ter uma segunda parte. Tá? Eu já estou com um pouco de dó de vocês e eu acho que essa parte 1 vai ser o semestre inteiro. Entendeu? Esse trabalho todo vale o peso de uma prova. Entenderam? O trabalho inteiro dá o peso de uma prova. É, eu sei. Só que ele não é um trabalho simples. Por quê? Porque essa é a ficha técnica que vocês têm que cadastrar. Essa é a ficha técnica que vocês têm que cadastrar. Por isso que é, eu acho que eu vou parar só na parte 1. A gente perdeu o carro, né? Não, eu não ligo pra isso, na verdade. Então, a questão da parte 2, eu acho que não vai dar tempo pra vocês fazerem. Porque vai levar um tempo considerável. Isso daqui é árvore de produto. é o produto que vocês vão fazer. Ah, então é? A gente tem que chegar nisso. Isso. Demorou. Pode copiar o teu? Nem não. Eu não fiz esse. Ah, você fez outro produto? Eu fiz outro produto. Exatamente, já fiz um copiado. É, pra gente não copiar, né? É, é o trampo que dá pra fazer esse, né? Isso aí. Gente, a parte, assim, a parte mais chata, que é descobrir como funciona o sistema, eu já fiz, tá? E eu acabei de explicar pra vocês a parte dessa parte. Eu vou fazer. Isso é uma coisa que eu tô devendo, me cobre. Eu vou fazer a árvore de produtos desse cara aqui. Tá bem? Eu vou fazer mesmo. Eu até já instalei o vídeo aqui pra começar a fazer, só que eu não fiz ainda. É, aqui, qual que é o grande problema? Aqui tá separado em dois volumes. O volume 1 e volume 2. Então, são duas caixas separadas que dão o mesmo produto no final. Então, a questão é como juntar isso. É o que eu vou fazer, vou juntar tudo uma árvore só. Mandei. professor, essa ficha aí, você tem, os componentes aí, qual que eu vou fazer? É esse aqui, ó. É esse roupeiro aqui, Tão vendo esse guarda-roupa? É a ficha técnica desse guarda-roupa. É isso daqui, isso daqui, é isso. Aí vocês tem que inserir isso no sistema. Sim, é gigante. Sim. Vai. Vai mesmo. Vai porque a gente passa, se aproxima de dois mil.